mostrar aqui é muito fogo que vem ali ó é muito fogo mesmo pessoal da mazute eles têm dinheiro eles podem fazer isso ó denuncia no ibama eles não tá nem aí não ó a situação aqui ó olha aí ó então é muito fogo ali embaixo parece que já pulou pra dentro do lote do deri ali então tem muito fogo dentro do meu lote ó dentro do meu lote está caro fogo como é que tá a situação ali ó então eu tô mostrando aqui para ver eu tô pegando o calorão do fogo aqui tô mostrando registrando para depois ninguém dizer que é mentira o que eu coloquei aonde é que vem o fogo é vem de lá para cá pessoal da mazute que tocou esse fogo aqui então eu tô registrando eu não posso deixar sem o resultado que amanhã ou depois vão querer me culpar eu ou meu vizinho o vizinho aqui ele não tem nada ver com esse fogo esse fogo é vem lá do rio pessoal da mazute que tocou fogo aqui ó aí ó situação aqui ó é muito lamentável que eu venho do lote aí vem chegando aqui na frente a minha aqui ó se pular aqui dentro tô ferrado então esse fogo é vem verando aqui ó ó dentro do meu lote ó não tem escape é dentro do meu lote mesmo então tá aqui registrado ó